Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma receitinha. Aqui nós vamos fazer um sabão de álcool, né? Ó, eu vou usar minha base aqui, eu já usei um pouco dela aqui para mim fazer um sabão, para mim aqui, né? E agora eu trouxe, vou mostrar para vocês, essa base é aquela que eu fiz no dia 20, né? 20 de agosto, já está para quase o mês que eu fiz essa base aqui. Eu vou fazer um sabão de álcool com ela, né? Uma, duas, três, vou colocar aqui. Vou fazer pouquinho, né? Porque tem pouca base aqui, né? Então eu vou fazer um pouco, para mim eu uso aqui. Eu quero deixar um pouquinho dela aqui para mim fazer umas cinco colheres da base aqui, que eu vou usar. Quero deixar um pouquinho aqui, que eu quero fazer um outro produtinho aqui. Aqui eu estou com água fervendo, né? Eu estou aqui com dois litros de água fervendo aqui, ó. Para a gente dissolver essa base aqui, ó. Ela está bem curadinha já. Tá dura. Essa minha aqui tem partes que está dura, porque eu não tampei o potinho aqui, não tinha tampa, né? Ó, só larguei o plástico por cima dela ali. É a base que está aí no canal, né? Para quem tem pouco espaço para armazenar lá seus produtinhos, né? E confere fazendo aos poucos, né? Então, é assim que eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer um sabão líquido, tipo sabão de água. Vou ter que dar uma batidinha aqui, porque vai dissolver bem isso aqui. Dissolver bem, dissolvido, né? Vou colocar mais um pouco da nossa água quente aqui, para a gente dissolver bem, dissolvido esse sabãozinho aqui. Caso você for fazer essa base aqui, você coloca ela num potinho com tampa mesmo, né? E ela fica bem macia, né? Fica ótima para dissolver ela. Pela outra que eu fiz, nossa, é uma maravilha. Vai ter bem batido. Gente, vou dar uma pauseadinha aqui para me dissolver esse sabãozinho. Não vou pôr mais água ou nada, só vou dissolver ele assim, do jeito que ele está aqui. Senão fica muito longo o nosso vídeo. Olha, dissolvi ele aqui. Tem os gruminhos aqui, mas isso daqui ele vai dissolver conforme a gente vai colocando a nossa água quente aqui, olha. Misturado bem, misturado. Não vou colocar detergente aqui. Eu não vou colocar nada aqui, tá? Vai ser só o sabão, né? Só esse é... É, só a base. Vou ter que fazer outra base dessa aqui, agora que a Samia está terminando aqui, né? Desculpa, porque enquanto eu tenho meus produtos, uma base pronta, ela vai curando, né? Fica bem curadinha. Se você terminou de fazer esse produto aqui, você dá o tempo para ele pegar uma consistência e já pode usar naturalmente. Não precisa aguardar 10 ou 11 dias, né? Para poder usar esse sabão aqui. Aqui eu estou com 2 litros de água bem quente aqui. Ali no balde, eu reservei ali 3 litros de água morna, né? Não gelada. Morna. Eu não quero dar choque térmico nisso aqui. Tem que misturar. Bem misturado. Eu adoro mexer com essas coisas. Meu Deus do céu, como eu gosto. Só água quente aqui, gente, por enquanto. Eu coloquei 5 colheres, né? Da base aqui. 5 colheres bem cheio. Para mim, que quero fazer pouquinho, né? Ó. 2 litros da nossa água bem quente aqui. Agora aqui eu vou começar a adicionar essa água aqui, morna. E vamos misturar. Vou colocar mais um pouco. Esse copinho aqui é de 500ml, né? Então, eu já coloquei mais um litro aqui. Então, aqui para mim já deu 13 litros. 3 litros, eu vou deixar ela com 3 litros aqui, certo? Eu vou deixar esfriar, que está bem quente. Ele vai ficar da noite para o dia, porque é noite aqui já. Então, eu vou colocar mais um copo aqui, né? Ó. Para 3 litros e meio. Só isso que eu vou deixar. 3 litros e meio. E amanhã, de manhã, eu volto aqui para a gente ver a consistência que pegou isso aqui. Tá bom? Se precisar mais água, a gente coloca água. Vai do gosto, né? Tem uns que gostam bem grosso, tem uns que gostam mais ralo. Tá bom? Ó. Agora, ele está assim, olha. Tá vendo? Espuma que tem bastante. Deixar ele esfriar, aí eu volto com vocês, geralmente. Tudo que é sabão que você faz, né? É da noite para o dia, para pegar a consistência perfeita dele. Tá bom, meus amores? Até uma ótima noite para todos vocês. Beijos. Olá, meus amores. Um bom dia para todos. Voltei aqui com o resultado. Olha, como aqui amanheceu. O meu sabãozinho líquido que eu fiz com a base aqui, né? Olha. Tá vendo? Tá vendo? Aquela base que eu fiz ali é ótima. Vocês viram só quanto produtinho eu já fiz com ela? Ó. Já vou colocar aqui com a nossa... Essa aqui é dela mesmo, né? Olha aqui. Olha como que ficou. Tá vendo? Perfeita. E eu não coloquei nada aqui. Nada. Já vamos colocar aqui na nossa... Na nossa garrafa, né? Ó. Aqui. Tá vendo? Eu lavei esse tamborzinho aqui bem lavado. Ó. Isso aqui é álcool que eu coloquei aqui dentro, né? Para dar uma boa higienizada nele. Para não estragar o nosso produtinho aqui. E vamos colocar na nossa garrafinha aqui. Eu vou voltar aqui. Fazendo mais um... Fazer algum produtinho com ela aqui. Nem vai precisar esse... Esse negócio ali demora muito, né? Vamos colocar aqui, ó. Direto. Eu não vou colocar mais água aqui para mim. Eu quero ele assim. Talvez ele engrosse mais um pouquinho. Mas não tem problema. É ótimo para fazer nossos produtos, né? Então, aqui para mim rendeu três litros e meio. Claro. Se você quiser fazer mais, né? Você... Coloca mais da base. E pode colocar pouca água. Não precisa colocar bastante de água. Dependendo da consistência que ele amanhecer. Você pode colocar água. Temperatura ambiente nele para ralhar mais ele. Eu achei que ficou perfeito. Para mim está ótimo. Essa garrafa aqui é de cinco litros, né? Eu vou fazer um testezinho da espuma aqui com vocês. Para a gente ver se ele está espumando bem. Deixa eu passar esse pano aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Tem um pouquinho ainda. Só vou usar a bacia aqui. Está vendo? Olha, não tem nada aqui. Está gravando? Eu acho que está, né? Olha, eu só larguei a água aqui. Olha. Está vendo quanta espuma ele faz? É perfeito. Isso aqui você pode lavar prato, lavar lousa. Fazer o que você imaginar com ele. E se a tua base curou bem curadinha, olha, terminou de fazer isso aqui, você já pode usar normalmente. Olha. Está vendo, meus amores? É isso então, né? Espero que vocês passem lá no canal. Deixe seu likezinho lá. Comentem, compartilhem. E ainda há tempo, né? De vocês entrarem lá no meu sorteiozinho, né? Do brindezinho que eu vou mandar para vocês, né? Em agradecimento por vocês se inscreverem lá no meu canal. Está bom, meus amores? Corre lá. Um abraço a todos, tenham uma ótima quinta-feira, né? E fiquem todos com Deus. Beijos a todos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.